Filha, oi minha princesa, oi meu amor, oi caramba, oi bebe, oi bebezinha, oi meu amor, oi mamãe confesse, mamãe confesse, Ei princesa, fale com a mamãe, fale princesa, oh meu amor, é filha, conte como foi seu dia hoje, você mamou muito, dormiu muito, foi, a mãe mamou muito, foi, a mãe tava bom o letinho, tava, tava bom o letinho, neném, tava filha, era, a mãe tava bom, E o soninho, deu pra descansar bem, deu pra descansar bem, deu pra, dormiu bastante, ei filhinha, dormiu bastante, pode descansar, foi meu amor, ei minha filha, ei princesa, ei princesa, Ei meu amor, ei mamãe, e se nada vzinho, e se nada vzinho, e se nada vzinho, e se nada vzinho? Obrigado.